Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 13 de novembro. Temporais provocam estragos na região metropolitana da capital. Os debates sobre a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Estado lança política para a educação antirracista nas escolas públicas gaúchas. Na Praça da Alfândega, 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre entra na reta final. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Estou tão cansada, mas não para dizer... Nós abrimos o Redação TVE de hoje falando sobre os estragos provocados pelas chuvas na região metropolitana. Em Nova Santa Rita, a 31 quilômetros da capital, o temporal na madrugada de domingo deixou 120 casas destelhadas, conforme balanço da Prefeitura. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O bairro Berto Sírio e a Vila Esperança foram as áreas mais atingidas. Nesta empresa, parte do telhado se soltou. A companhia de energia precisou retirar os pedaços da estrutura de zinco da rede elétrica. Este depósito na avenida Getúlio Vargas não resistiu ao vento e atingiu as casas do outro lado da rua. Felipe estava comemorando o aniversário da esposa em outro ponto da cidade. Quando chegou, a casa estava destruída. Graças a Deus nós estávamos na rua, porque senão poderia ter acontecido coisa muito pior. A estrutura toda, como vocês estão vendo aí, a metálica que está do outro lado da rua, ela foi diretamente para dentro do nosso quarto. Se nós estivéssemos em casa, poderia ter acontecido, não digo uma fatalidade, mas algo sério poderia ter acontecido. Nós recebemos uma ligação que tinha caído na estrutura, não tinha noção do que era. Aí quando chegamos aqui, era cenário de guerra. Além da residência do Felipe, que a gente já viu que ficou bastante danificada, outras residências, inclusive de parentes dele, também foram atingidas pelas estruturas. A gente pode ver que lá no fundo, na casa de dois andares, eles estão tentando cobrir o telhado com a lona, porque além de tudo, não para de chover. Nós temos aqui essa área que é prioridade, tem mais o bairro aqui, Esperança também, que foi danificado, e a escola também, tem outra escolinha ali também que deu problema. Então as prioridades são isso aí. Nós primeiro vamos atender as pessoas, ajudar as pessoas para voltarem para casa. A escola de ensino fundamental Miguel Couto, na mesma avenida, ficou com uma pequena parte destelhada. A luz voltou no início da manhã de hoje, mas por enquanto, as aulas estão suspensas. Ontem a gente ficou o dia inteiro sem luz, sem internet, hoje pela manhã retornou a luz, mas a internet a gente ainda está esperando. Nós não temos aula hoje, né, e temos que ver a demanda dos trabalhos, conforme for, aí a gente vai liberar ou não para aula amanhã ainda. Ainda no domingo, a prefeitura fez um cadastro dos moradores que precisam de auxílio e distribuiu lonas. Nós estamos então com três equipes, né, duas atendendo o pessoal que estão com as casas destelhados, casas que danificaram bastante, e outra equipe monitorando os alagamentos. É triste, né, chegar em casa, ver a tua casa desse estado, a gente olha, né, acontecer com os outros e nunca espera que aconteça com nós, né. E aí quando acontece, é isso aí. Complicado. E a instabilidade não deve dar trégua, pois a previsão é de uma semana muito chuvosa em todo o estado. Só em Porto Alegre já choveu mais de 150 milímetros entre sábado e segunda, enquanto a média para o mês inteiro de novembro, na capital, é de cerca de 105 milímetros. A onda de calor que atua no restante do país provoca um bloqueio atmosférico e as frentes frias que causam as chuvas ficam presas aqui no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta laranja para o risco de temporais intensos amanhã na região da divisa com Santa Catarina. O aviso é válido até às 10 horas da noite desta terça-feira. Vamos conferir agora os detalhes no mapa da previsão do tempo. Nuvens carregadas avançam em direção ao norte do estado nesta terça-feira e o tempo se mantém instável na fronteira oeste, nas missões, região dos vales, serra, litoral norte e região metropolitana. Todas essas áreas podem ter volumes altos de chuva, com chance de passar dos 100 milímetros acumulados ao longo do dia. Também há risco de temporais na metade norte. No extremo sul e na campanha, a chuva diminui e o sol aparece entre nuvens. Já as temperaturas não variam tanto por conta da alta umidade do ar e devem permanecer amenas. As máximas não ultrapassam os 25 graus na maior parte dos municípios. Em Porto Alegre, um dia de tempo instável com variação térmica de 19 a 24 graus. Mínima de 15 e máxima de 22 em Bagé. E em Santa Maria, os termômetros vão dos 18 para os 23 graus. E o assunto agora é a revisão do plano diretor de Porto Alegre. Por lei, essa atualização deve ser feita a cada 10 anos, mas só agora que a mudança prevista para 2019, em plena pandemia, está sendo encaminhada. A meta da prefeitura é deixar a cidade mais competitiva, participativa e sustentável, impulsionando a diversidade e melhorando a qualidade de vida. No entanto, alguns críticos avaliam que os interesses dos empresários é o que pode acabar pesando mais. Para saber como estão as discussões sobre o plano diretor, nós conversamos agora com a Gisele Coelho Vargas, coordenadora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Gisele, gostaria de começar lhe perguntando como, afinal de contas, se pretende chegar nesses objetivos de melhorar a qualidade de vida como um todo para os porto-alegrenses. Boa noite e bem-vinda ao Redação TVE. Obrigada, boa noite. Então, agradeço o convite para ter essa oportunidade de explicar um pouco mais sobre esse tema, que é tão, às vezes, difícil para a maioria da população entender. E essa sua pergunta, ela casa justamente com essa etapa que foi encerrada na semana passada, que foi a conferência. E, na conferência, justamente, a gente pôde pegar essa missão que você mencionaste, que é tornar o Porto Alegre uma cidade atrativa, competitiva, participativa e sustentável, e com foco na população mais vulnerável. Essa missão está apoiada em cinco objetivos. E esses objetivos, cada um deles tem estratégias que vão possibilitar que eles sejam alcançados. Então, nessas discussões que ocorreram na conferência, as pessoas presentes, a população, teve oportunidade de eleger, ou seja, de escolher quais seriam as estratégias que casariam para atingir aquele objetivo especificamente. E quais seriam as estratégias a serem priorizadas na confecção, então, da minuta de lei, na implantação do plano. Então, no caso da qualificação dos espaços públicos, foram apresentadas 20 estratégias, escolhidas 10, entre todos que estavam na sala, cada sala contemplava um objetivo. E hoje esse debate entre a população. Legal. Gostaria também que você aproveitasse para trazer alguns exemplos práticos dessas estratégias que foram discutidas. Mobilidade, por exemplo. Como se pretende melhorar a mobilidade urbana, diminuir o tempo de deslocamento da população, enfim, e também baratear o custo da moradia, que é outra preocupação importante. Perfeito. A gente, quando fala nos objetivos, também tem que ter em mente que eles também se... Eles se tocam muito os temas. Vamos, por exemplo, da mobilidade. Não basta a gente pensar em vias, em modais, em transporte público e tal. Nós também temos que pensar na concepção do espaço, de fomentar centralidades e atividades que evitem que as pessoas tenham que se deslocar em longos trajetos diariamente até o seu local de trabalho ou o seu lazer, tentando concentrar em determinados locais identificados no nosso modelo de cidade, quais seriam potenciais centros, que nós estamos chamando de centralidades, além do conhecido centro histórico, onde concentram-se serviços, terminais de transporte, e acaba que grande parte dos vínculos de emprego estão nessas regiões centrais e nas regiões periféricas acaba que tem só moradia e não tem essa possibilidade de atividades econômicas que possam também trazer desenvolvimento para esses locais e evitar, desta forma, os deslocamentos e esse tempo utilizado em transporte. Uma dessas estratégias. Certo, por isso também o quarto distrito tem ganhado tanto destaque, uma região próxima aí do centro que pode ser melhor aproveitada. Questão da sustentabilidade também, que está sendo bastante debatida. Foi lançado um edital, inclusive, hoje, que tem novas regras para a eleição do Conselho Municipal, uma exigência legal para que todo o processo possa ser validado. Gostaria que você encerrasse a sua participação aqui com a gente, Gisele, falando um pouquinho de como é que vai estar o cronograma, qual é a previsão para que esse debate chegue finalmente à Câmara de Vereadores, que também participa. Sim, agora nós estamos em uma etapa de consolidar essas contribuições da conferência e trazê-las, então, para o projeto de lei, Minuta, que será encaminhada à Câmara, onde daí será novamente debatida com a população, com o legislativo. E, nesse intervalo, ainda temos previstos outros processos participativos envolvendo entidades, envolvendo diálogos com a sociedade e sempre com o canal aberto para receber as contribuições através do e-mail do plano diretor. Nós temos um site. A nossa consulta pública permanece aberta até o fim do mês, lá no site também, que ela é um espelho da conferência. Então, quem não teve a oportunidade de ir na conferência vai poder fazer a escolha das estratégias dentro dessa consulta pública, que já é a segunda que a gente está promovendo. Legal. Então, o diálogo está aberto, o processo está em andamento e a população está convidada a contribuir sempre. Muito obrigada, Gisele Coelho Vargas, coordenadora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, falando com a gente sobre o processo dos debates, da revisão do plano diretor de Porto Alegre. Boa noite. Boa noite, obrigada. E agora a gente fala de educação. A taxa de abstenção no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, neste domingo, foi de 32%. Aqui no estado, quase 160 mil estudantes estavam inscritos para as provas, que ocorreram em 106 municípios gaúchos. Na capital, cerca de 24 mil alunos fizeram o Enem. Passagem aberta para o futuro acadêmico. Nesse domingo, candidatos inscritos no Enem se concentraram para encarar a segunda etapa, as 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza, que engloba física, química e biologia. Acho que tem que chutar com consciência, tem que ver se aquela resposta que tu está chutando faz sentido para a pergunta. Eu sou mais de humanas, mas eu acho que vou conseguir me dar bem de exatas também. E eu estou bem confiante, acho que vai dar tudo certo. Chuva, trânsito, ansiedade e correria. Portões fechados pontualmente, uma prova um pouco mais curta que a da semana passada, mas não menos trabalhosa. Não tem como deixar para entrar na última hora, porque senão a gente acaba perdendo o horário. E como nós queremos que todos estes alunos cheguem lá em cima a tempo, vamos lá, uma hora fecha o portão. Depois de duas horas, os primeiros estudantes começaram a sair. Tinha questões de gráficos mais fáceis, que eram só prestar atenção no gráfico, e questões um pouco mais complicadas, que daí tinha que fazer rascunho, tinha que fazer cálculo, que gastou um pouquinho mais de tempo. Eu fui melhor na matemática e nas tecnologias. Eu achei mais fácil do que as ciências da natureza. Muito trabalhosa, própria? Sim, bastante. Para quem não estudou foi bem difícil, mas para quem está estudando o ano todo, assim, eu acho que até que foi de boa, eu achei que ia ser um pouquinho mais difícil. Os gabaritos saem no dia 24 de novembro e o resultado oficial no dia 16 de janeiro. Então, tudo até lá é preliminar e extraoficial. O Enem usa aquele método de avaliação antichute, a teoria da resposta do item, o tri, que é controverso entre os alunos. Isso porque a mesma quantidade de acertos pode dar em resultados diferentes. O INEP, órgão que realiza o Enem, ressaltou que o edital prevê que quem teve problemas logísticos para chegar aos locais das provas ou ficou doente e comprovar, pode pedir a realização do exame em outra data. A solicitação precisa ser feita até a próxima sexta-feira. Se aprovados, os participantes vão poder prestar as provas nos dias 12 e 13 de dezembro. E a Feira do Livro de Porto Alegre está nos últimos dias. As atividades seguem até quarta-feira na Praça da Alfândega, de onde fala ao vivo a Fernanda Bastos, que está acompanhando os lançamentos e bate-papos. Hoje ela destaca uma pesquisa histórica sobre as vivências LGBT. Como é que está o tempo por aí agora, Fernanda? Boa noite! Boa noite, Dalva! Cá estamos aqui novamente. Boa noite também para todo mundo que está nos assistindo. Falo aqui da área coberta, mas ainda não está chovendo, tá? Está bem abafado hoje por aqui. A circulação também já está bem intensa, né? Para um dia que parecia que ia ser todo de chuva, mas o tempo melhorou. Então o pessoal já veio para cá, vocês podem ver bastante gente circulando. Mas para preservar o nosso entrevistado, para não correr o risco de a gente tomar chuva, que parece que vai chegar a qualquer momento, a gente veio aqui para a área coberta. E a gente vai falar exatamente disso, né? De pesquisas históricas sobre as vivências LGBT que já renderam ao Jandiro Adriano Kó um assorianos e que ele retoma essas pesquisas, né? Com o gaúcho era gay, mas bá. E ele vai falar para a gente um pouco sobre esse livro, que é uma inspiração, assim, ciclopédica, né? Ele traz personagens, acontecimentos e também lugares de vivência LGBT. Conta para a gente como é que foi compilar, então, já que ele passa por vários séculos, né? Bem-vindo à redação. Obrigado, obrigado pelo convite. Super feliz em estar aqui na Feira do Livro com esse pessoal polifônico, com essas pessoas diversas. E falando do meu livro novo. Não só do meu livro novo, mas dos dois anteriores que estão aqui na Banca da Libretos, na Banca 27, e esse novo que está na Banca da Isassu, Banca 36, que é uma pesquisa histórica lacunar que faltava aqui para nós, de 1737 até 1939, falando sobre a história das vivências da população LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul. A gente sabe que isso é um tema que está muito em voga, muitas vezes não da forma com a qual a gente gostaria que estivesse, por exemplo, quando a gente vê que o assunto está sendo abordado de forma bastante medíocre nas câmaras de vereadores, no Congresso ou na Assembleia. Mas eu fico feliz que esse livro esteja vindo a público nesse momento para que as pessoas possam ler e possam entender que as pessoas LGBTQIA+, são um dado biológico, são um dado social e são um dado histórico. e que a gente pode aprender com a leitura e que com essa leitura que, segundo os resenhistas desse livro, que estão sendo muito bacanas com o meu texto, é super gostosa, eles podem aprender e podem sair para a rua, para o público, para a arena pública com um discurso, com um argumento mais consistente para falar sobre esse tema. E, Jandiro, a gente fica imaginando se hoje, como você falava, a gente já sabe que tem os ataques, também as tentativas de retiradas de direito, como no caso do casamento LGBT, esse período, voltando para 1700 e lá vai pedrada, você registra, sim, muitos ataques, preconceito, também estratégias de sobrevivência? O engraçado é o seguinte, a gente percebe uma narrativa que sempre é voltada para o escândalo, para a doença, para a narrativa de pecado, para a narrativa de algum desvio psicológico, então, são abordagens negativas a respeito dessa população, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que ela sempre esteve aí, porque, como eu disse antes, ela é um dado biológico, ela é um dado da natureza, as pessoas nascem LGBTQIA+. Por mais que você queira eliminar esse assunto, essa pauta de alguns lugares, as pessoas vão continuar nascendo e vão continuar existindo. E, naquele tempo passado, por incrível que pareça, é por isso que eu digo que a minha pesquisa supri uma lacuna, a gente vê muitas dessas pessoas LGBTQIA+, claro que com outra nomenclatura, com vários tipos de jogo de cintura para lidar com essas abordagens que as viam de uma maneira negativa. Então, elas sobreviviam, davam uma volta por cima e estavam em todos os espaços, ao contrário do que a gente costuma imaginar. A literatura desse livro é muito boa para a gente ver isso. Jandiro, vamos reforçar para o pessoal, ou melhor, anunciar para o pessoal aqui na redação que amanhã, então, tem um bate-papo contigo, às 5 da tarde, às 4 da tarde, no Memorial do Rio Grande do Sul, às 4 da tarde, amanhã. E, na sequência, às 5 da tarde, tem os autógrafos ali na Praça dos Autógrafos. Então, a gente convida todo mundo para prestigiar o teu trabalho e saber um pouco mais dessa pesquisa que se soma ao trabalho que você já vem fazendo, ao Jandiro Adriano Koch, que me deu entrevista aqui, mais uma vez, muito obrigada. E a gente volta aí no estúdio contigo, Dalva. Uma boa noite e uma boa semana para todo mundo. Boa noite, boa semana para nós. E agora a gente muda de assunto porque estamos em novembro, o mês da consciência negra. E num país como o Brasil, marcado por séculos de escravidão, a data lembra que para combater o preconceito, além de não ser racista, é necessário ser antirracista, algo que envolve diretamente o ensino em sala de aula. Pensando nisso, a Secretaria de Educação promoveu um evento para debater a educação antirracista nas escolas gaúchas. Mais de 200 educadores, diretores de escolas e especialistas participaram de palestras e dinâmicas em grupo. O ponto alto do evento foi a troca de experiências sobre as práticas das escolas de todas as coordenadorias regionais do Estado. O objetivo é formatar um plano piloto para ser implantado em duas escolas no próximo ano, como forma de medir resultados concretos. A gente tem desenvolvido desde o ano passado um programa de educação antirracista muito pautado na formação, mas esse ano a gente está querendo ampliar um pouco mais. E além, para a gente conseguir fazer qualquer coisa além, a gente tem que ouvir a rede, o que a rede precisa, o que a rede pensa, do que seria uma escola antirracista, entender o que já está acontecendo na escola para amplificar. Então o objetivo desse evento é conseguir ouvir todas essas vozes, mesmo que sejam pequenas representações, para a gente construir essa escola antirracista que a gente tanto quer alcançar. Pois há 27 anos, o grupo afro Orgulho da Raça forma gerações na escola estadual Borges de Medeiros, de Encruzilhada do Sul, terra do almirante negro João Cândido. Eles desenvolvem pesquisas, estudos, poesia e dança. A gente tem essa mensagem de trazer a história, de trazer o que muitas vezes os livros escritos, muitas vezes por autores brancos, não contam. E a gente traz essa reflexão, este olhar africano mesmo para a história. E a escola tem esse papel. Somente a lei não vai acontecer se as pessoas não se sentirem tocadas pelo que de fato precisa ser trabalhado no dia a dia, na sociedade, nas suas casas, na escola. Faz 13 anos que eu danço. Não me vejo sem dançar no grupo, porque é uma coisa que a gente... É um aprendizado muito grande. Nos ensina, faz a gente querer ter orgulho de si mesmos, nós negros. Os estudantes, eles precisam se sentir pertencentes a esse espaço. Porque a gente ainda tem uma educação muito eurocêntrica. Onde a gente só vê temas como a Europa, a gente vê pessoas brancas, situações de poder e os negros sempre subalternizados. A partir do momento que o estudante tem a sua identidade fortalecida, ele consegue se introduzir no mercado de trabalho de uma forma mais potente e assim também quebrando as barreiras do racismo, não só o estudante negro como o estudante branco também. Ele consegue também entender o que o racismo faz. A escola tem que começar a abrir mais esse espaço e olhar para o seu currículo. E a gente segue falando de educação. Estudantes de escolas públicas da região metropolitana e do litoral participam da última fase do Geração Consciente, que leva informação e prevenção sobre saúde para os jovens. A iniciativa do programa RS Seguro é uma verdadeira arena cultural para testar os conhecimentos dos alunos numa competição. Animação não falta e barulho também. Mas não é que a arquibancada fica quietinha para falar de assunto sério? Saúde sexual e reprodutiva. Tem um momento na carteira de identidade que chegou ali, eu tenho que transar porque todo mundo já transou? Não, gente. Não tem idade que me obrigue a iniciar a vida sexual. O programa Geração Consciente está na segunda edição. Ele é direcionado a alunos do oitavo ano do Fundamental ao primeiro ano do ensino médio das escolas públicas. Os temas partem da prevenção ao HIV e doenças sexualmente transmissíveis e vão muito além. As temáticas foram construídas a partir de grupos focais realizados com os jovens em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, para a gente ter uma medida também de interior de estado, região metropolitana e etc. Então, a partir desses grupos focais, nós chegamos às temáticas que foram trabalhadas e que são transversais à questão das ISTs e HIV, como uso de álcool e outras drogas, aprendizagem socioemocional, bullying, violências, incluindo violência de gênero. Chegar aqui à Arena Geração já é um grande prêmio, porque tudo começa antes, lá na sala de aula. Inscritas foram 359 instituições de ensino do estado e só 123 chegam ao jogo final, que acontece aqui em Porto Alegre e também em Pelotas, Carazinho, Santa Maria e Uruguaiana. E daí vem a animação, já na entrada do Armazém do Cais, da Escola Municipal Presidente João Goulart, do bairro Sarandina Capital. Os professores são capacitados pelo projeto e a galera entrou de cabeça na preparação e com muitas trocas sobre os temas. A escola muitas vezes é um espaço que o aluno chega com a perspectiva de que ele não sabe e lá ele vai aprender. E dentro do Direção Consciente, não. Eles têm a oportunidade de manifestar aquilo que eles já sabem e refinar isso a partir da conversa com outros alunos. Aí, claro, a gente, a partir disso, adiciona pesquisa, adiciona conversa para eles terem esse pensamento, essas concepções deles mais refinadas, por assim dizer. Pois na Arena é game. Os conhecimentos são testados a partir de diferentes jogos. Cada resposta garante vibração e aprendizado. É legal para todo mundo ter reconhecimento e ainda mais ser divertido, porque muitas pessoas não aprendem, porque só tem que ler, 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 estudar. Mas algo que seria legal, acho que a gente aprende melhor. Às vezes são assuntos que são difíceis de conversar. Como é que foi essa experiência de vocês? Tu acha que facilitou para vocês falarem? Facilitou muito e foi muito melhor, porque aqui a gente se diverte, a gente conversa todo mundo sem vergonha. Algumas pessoas ainda têm um pouquinho de vergonha, mas é bem legal. A gente conversa em outras escolas, em outras ideias. Nós contamos com estratégias de metodologias, que são metodologias ativas de ensino e aprendizagem e uma estratégia gamificada. E isso garante, então, essa adesão e essa alegria que a gente está vendo aqui. Na competição, eles aprendem muito, eles dialogam, eles aprendem o respeito e eles aprendem também que existem maneiras de dialogar que são inclusivas e que são um diálogo no sentido de uma cultura de paz, que é isso que a gente quer. Diversão e aprendizado, né? E chegou a hora de conferir a programação cultural da semana. Apesar do feriado da República, na quarta-feira, a agenda está cheia de atrações. Olha só. A Sala Capitoli exibe filmes brasileiros em horários variados. Entre eles, Plauto Um Sopro Musical, no qual o diretor Rodrigo Portela mostra a trajetória do grande instrumentista gaúcho Plauto Cruz. Às sete da noite desta terça-feira, é a vez de um samurai em São Paulo. E depois, haverá debate com a diretora Débora Manberg Zeresna. Chega a Porto Alegre, o show Beleza São Coisas Acesas Por Dentro, de Felipe Cato. No repertório, as canções consagradas por Gal Costa. Será no Bar Opinião nesta terça-feira, às 11 da noite. As músicas ganharam roupagem diferente, no espetáculo que tem recebido reconhecimento de crítica e público. E os fãs do Rei do Pop têm a oportunidade de conferir Rodrigo Teaser em tributo a Michael Jackson. Será na quarta-feira, às 8 da noite, no Auditório Araújo Viana. No espetáculo, os sucessos e os efeitos visuais, além dos figurinos marcantes na carreira do astro. O conjunto Fumaça Urbana sobe ao palco no Ocidente Acústico, na quinta, às 9 da noite. A banda Cidade Azul também estará na casa do bairro Bonfim. A fumaça promete uma mistura de rock, experimentalismo e piscodelia. Em canções que falam sobre o início da vida adulta, além dos sonhos típicos da juventude. E nós voltamos amanhã, às 6 e meia da noite, na sequência, as notícias nacionais do Repórter Brasil. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho